O presidente americano Joe Biden assinou hoje uma série de decretos que colocam a questão climática em destaque nas políticas internas e externas dos Estados Unidos. As medidas atingem diretamente as indústrias de gás e petróleo. Elas proíbem novas explorações em terrenos públicos, além de reduzir concessões de subsídios para a produção de combustíveis fósseis. O governo planeja ainda dobrar a produção de energia eólica e quer conservar pelo menos 30% de terras e oceanos até 2030.